E galera, no evento de hoje, na segunda parte do evento de lançamento dos produtos da Xiaomi, ela lançou o seu novo Mi Mix e transformou o Mi Mix em um aparelho dobrável. Para algumas pessoas foi um pouco decepcionante o lançamento, e eu vou tentar elucidar um pouco a cabeça de vocês o porquê, foi meio decepcionante, e o que eu achei bom também no aparelho, afinal ele não foi só decepcionante, ele tem muitas coisas interessantes que eu vou falar para vocês. Então antes da gente continuar, deixa o seu like aí para a gente, se inscreve no canal se você não for inscrito, ajuda a gente a crescer esse canal, tamo junto e vamos lá. Bom, primeiramente eu acho que a decepção da galera veio pelo fato de que o aparelho não tem nada muito inovador, digamos assim, né, a Xiaomi demorou para lançar um aparelho dobrável, ela não tinha nessa concorrência aí entre Samsung, Huawei e Xiaomi, né, que é muito grande, são as três maiores marcas de Android do mundo, né, e ela era a única que não tinha um aparelho para concorrer, né, a gente tinha Galaxy Fold, Z Fold 2, tinha o Mate X, Mate X 2, e só agora a Xiaomi veio com o seu primeiro dobrável, que é o Mi Mix Fold. Então praticamente nada do que ela apresentou ali no Mi Mix Fold é inovação, né, então por isso que as pessoas ficaram um pouco decepcionadas. Porém tem um lado muito bom nessa coisa aí, cara, a Xiaomi trouxe ele por um preço muito abaixo dos seus concorrentes, né, enquanto os aparelhos da Samsung e da Huawei estão de 2.000 dólares para cima, a Xiaomi trouxe a sua versão de 12, 256 GB por 1.500, 1.600 dólares mais ou menos, cara. É um preço bem abaixo mesmo da concorrência, então assim, dependendo do mercado aí, obviamente que para o Brasil qualquer coisa é uma fortuna, mas dependendo do mercado aí as pessoas vão ter chance agora de ter um aparelho dobrável sem pagar os olhos da cara por um, né, então isso que eu achei muito interessante de fato, Além disso, o Fold está trazendo duas coisas novas aí, uma coisa nova para a Xiaomi e outra coisa nova para o mundo dos smartphones, né, é a lente líquida. Como eu já falei em outros vídeos, ela pode trazer vários benefícios, como por exemplo um foco mais rápido e preciso, né, melhor nitidez de imagem, enfim, vários benefícios que a gente na teoria imagina, mas na prática a gente precisa ver ainda como é que vai ser isso, mas a partir de agora vai chover vídeo do Fold aí na internet para a gente começar a testar essa questão. É se um dia eu puder testar um Fold, eu trago aqui para vocês as minhas impressões sobre isso. Outra coisa bem legal que eu até falei em um vídeo anterior aí, né, de rumores, é que a Xiaomi realmente ia fazer um chip e havia rumores, né, de que seria mais fácil ser um chip de processamento de imagem do que um processador para trabalhar o sistema inteiro. Então esse chip que a Xiaomi trouxe é justamente para poder melhorar balanço de branco, precisão de foco, talvez controlar o funcionamento dessa lente líquida. A Xiaomi trouxe uma coisa bem diferente nesse modelo, além da lente líquida, é que agora, galera, o macro, né, o modo macro do smartphone vai ser feito através da lente telephoto, que pode ter até 30x de zoom. Você vai poder ver os mínimos, os mínimos, os mínimos detalhes de algum objeto que você quiser fazer uma foto macro, né, um objeto, um animalzinho, um besourinho, uma formiga, o que você quiser fazer com o modo macro, vai ser possível através dessa lente. E o mais interessante é que, por ser na telephoto, a gente não vai precisar encostar tanto no objeto. Muitas vezes, se você for fazer um modo macro de alguma coisinha em movimento, mesmo que seja lento, dá muito trabalho fazer. Com esse macro na lente telephoto, isso poderá ser bem mais fácil. Agora, falando um pouco das specs, né, ele vai ser um smartphone aí com 5.000 mAh de bateria. Na verdade, entre esses dobráveis aí da Samsung e Huawei, ele é o maior, né, em dimensões, e também é o que tem a maior tela, a maior bateria, enfim, ele é um pouco mais pesado também do que os outros por essas questões. Vem com o Snapdragon 888, né, que não teria como vir com coisa melhor, é o melhor processador que a gente tem no mercado. Vem com câmera de 108 megapixels, né, vem com a telephoto que faz macro, como eu falei pra vocês, lente líquida, tela de 8 polegadas internas Super AMOLED, né, com resolução Quad HD e taxa de atualização de 90 Hz. A tela de fora é de 6.56 polegadas, se não me engano agora, se tiver errado eu vou deixar aqui, beleza, e de 90 Hz também. Eu sei muito bem, galera, que tela de 90 e 120 Hz, a diferença é bem pouco perceptível no dia a dia, a gente tem muita diferença acima de 60 Hz, mas aí quando vai chegando a 90, 120, já é um pouco mais difícil da gente começar a perceber. Então, é um conjunto ótimo de tela, sim, Super AMOLED com 90 Hz aí. Além da bateria estar acima da dos concorrentes, o carregamento também está acima. O carregamento é de 67 watts, inclusive é mais rápido até que o da Huawei, né, no Mate X2, que é de 55 watts, e ele traz um modo desktop, né, digamos assim, dentro do smartphone. Quando você tá com a tela aberta, você pode utilizar um modo, né, que ele vai funcionar tipo um Surface, que funciona com Windows, tipo um botão iniciar, sabe, e abrir aquela tela com as coisas pra você utilizar um multitarefa mais ágil. Eu achei muito interessante isso, porque a própria Samsung aqui tem um modo DeX, né, quando você tá usando o seu Fold ali, você não tem como utilizar na tela dele, né, você tem que espelhar a tela em alguma tela maior pra poder usar esse modo. Pô, e pelo tamanho da tela, eu acho que é perfeitamente possível utilizar um modo DeX ou um modo desktop diretamente ali no Fold. Bom, eu acho que a Xiaomi, sinceramente, trouxe um aparelho super equilibrado, não tem, assim, nada absurdo de inovador, mas tem os seus pontos inovadores legais, e o melhor de tudo, com preço muito abaixo dos concorrentes. Então, cara, se não ficar animado com uma marca que tá tentando trazer tudo que os concorrentes têm um pouco mais e ainda ser mais barato, né, aí é complicado, mas eu acho que a Xiaomi fez o papel dela em trazer seu primeiro dobrável aí pro mercado com qualidade e com preço bom, tá certo? Se vocês tiverem alguma coisa aí pra complementar, deixa nos comentários, beleza? Eu sou uma pessoa só, com uma cabeça só, e eu tenho certeza que várias cabeças ao mesmo tempo pensam melhor do que uma. deixa aí nos comentários se teve alguma coisa que você viu e que eu não comentei aqui nesse vídeo deixa o seu like, se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.